Gente, amiga, gente bonita, canal Voz do Feirão aqui comigo, Renato Seven, se inscreva no canal, compartilhe, você que tem ou conhece alguém que tenha uma CB, uma Fazer 250, série limitada 2008 como a minha. Gente, tá aqui, eu apanhei essa moto até para poder estar corrigindo algumas coisas nela, ela apresenta algumas avarias, tá vendo? Principalmente aqui na lateral, quem tinha a moto, tá vendo? Só pintou de preto em cima, onde tinha tido os arranhões, aí não ficou uma qualidade boa não, sabe? Olha só, aí tem vários arranhões, sofreu várias quedas, mas é um motão, uma moto linda, maravilhosa, e eu tive a primeira impressão dela agora, eu peguei estrada com ela e eu vou contar para vocês uma coisa, que moto estupenda, moto muito boa, um torque muito legal, quando acelera vai mesmo, motorzão, sabe? Realmente, para você ter ideia, eu faço um trabalho de coleta aos sábados no interior, em algumas cidades aqui do interior, em Minas Gerais, vou falar para vocês uma coisa, eu consegui ganhar de tempo, aí umas duas horas, mais ou menos, e além também do conforto, que você cansa bem menos, e tem uma outra situação também que eu percebi nessa moto, é como ela curva bem, que eu pego bastante curvas, e eu vou falar para vocês, uma moto sensacional, ainda é a minha primeira avaliação sobre ela, ainda preciso de arrumar algumas coisas, alguns problemas que estão, por exemplo, vazamento, logo aqui, está vendo? Olha só, está tendo o vazamento ali na suspensão dianteira, e eu percebo assim que, dependendo da velocidade, ela começa a dar uma tremida, eu cheguei a fazer 140 nela, aí ela começou com uma tremida meia brusca, sabe? Mas, é uma moto para mim sensacional, gostei muito da moto, comprei algumas peças para colocar nela, como no caso da rabeta, comprei uma rabeta nova, também, aqui está também o protetor de corrente, também comprei protetor de corrente nova, aqui também os pezinhos, está vendo? Todos quebrados, também comprei para poder estar colocando, na hora que eu fiz a viagem toda nela, desse jeito, eu rodei 260 km, no sábado, nela, mas é uma moto muito gostosinha, gostei demais, estou gostando muito dessa moto, e vou investir, vou dar uma arrumada nela, eu já comprei algumas coisas para ela, eu comprei um guidão novo, eu comprei também, naquele modelo esportivo, que vende no mercado livre, comprei também os retrovisores também, que em breve vou estar colocando aqui, vou estar mostrando vocês, mas, sensacional mesmo, é uma moto realmente muito legal, muito bacana, e um aspecto, uma moto muito bonita, robusta, e anda muito bem, muito bem mesmo, não sei se você tem, você tem uma moto dessa, você tem a Fazer 2008, ela é série limitada, como que é a sua Fazer? Então, fala com a gente, as suas experiências positivas e negativas, quanto a essa moto, que até então estou gostando muito, tem um amigo meu, que comprou uma agora, semana passada, a moto está bem filezinha, ele pagou 12 mil reais na moto, e o preço também subiu demais, essas motos, sensacional, e essa moto aqui, eu devo estar dando uma investida nela, vamos ver o que a gente consegue fazer nela, o tanque também está aqui com algumas manchas, está vendo, de gasolina, parece que deixaram em torno da gasolina, e não secou, e manchou o tanque, então, o decalque aqui também não está legal, vamos estar dando um grauzinho nela, logo logo vou mostrar a vocês, como que vai ficando a minha moto, beleza? Um abraço para todos vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, canal Voz do Feirão, coloco muita coisa legal aqui, aí você vai estar se inscrevendo no canal, vai me dar aquela força, aquela moral legal, e além de tudo, deixe a sua curtida aí, compartilhe com quem tem uma moto parecida com essa, tem uma Feiria 2008, para a gente trocar também ideias, beleza? Sobre essa moto, que até então, estou achando sensacional, abraço a todos, fui!